A pesquisa mostra Guilherme Boulos, do PSOL, na liderança, com 32,7%, seguido por Ricardo Nunes, do MDB, com 24,9%. Pablo Marçal, do PRTB, aparece em terceiro, com 11,4%, e tem empate técnico com Tabata Amaral, do PSB, com 11,2%. E José Luiz da Atena, do PSDB, que chega aos 9,4%. Logo depois, a candidata Marina Helena, do Novo, aparece com 3,5% das intenções de voto. Os outros candidatos não foram citados pela pesquisa. Não souberam responder 0,6% dos entrevistados. Votos brancos ou nulos chegaram a 5,6%. Em um cenário com voto válido, Guilherme Boulos continua a liderar. O candidato do PSOL atinge 34,9% das intenções. Logo atrás, vem Ricardo Nunes, do MDB, com 26,5%, e mais um empate técnico entre três candidatos. Pablo Marçal, com 12,2%, Tabata Amaral, com 11,9%, e da Atena, com 9,9%. E mais uma vez, por último, Marina Helena, alcançando 3,7%. E aí E aí E aí E aí E aí